Vamos agora definir o que é domínio e o que é imagem de uma função. Nós vimos a definição, vimos a notação, agora o que é domínio? Eu vou ler e obviamente vou interpretar o que está aqui. Vamos ler primeiro. Domínio de uma função é o conjunto do elemento x pertencente a A, para os quais existe o y pertencente a B. Domínio é o conjunto partida. Domínio é o conjunto partida. Ao se fazer uma representação cartesiana da função R, domínio é o conjunto das abscissas. Então vamos lá. Quando nós temos, lembra que era a nossa relação? y, vou botar aqui, y é igual a 2x mais 1, aonde eu chamei aqui o conjunto A e aqui o conjunto B, que eu botei 1, 2, 3, 4, não foi isso? 1, 2, 3, 4. O que é domínio? É de uma função conjuntos elementos x pertencentes a A. Então isso é o domínio, o conjunto partida são os valores de x. Então o meu domínio aqui são os valores de x igual a 1, 2, 3 e 4. O meu domínio. Tá? O meu domínio. Então nesse meu exemplo aí, qual é o meu domínio? Nesse meu exemplo, o meu domínio, que eu vou chamar de D, são os elementos 1, 2, 3 e 4, formados por 4 e 1. Esse é o meu domínio. Então o domínio é o conjunto partida. Lembra que eu achei os valores de y aqui, né? Quando x igual a 1, 2 vezes 1, 2 mais 1, 3, que é 3, 5, 7, 9. Aquele é o meu exemplo, né? 3, 5, 7, 9. Então, o domínio é isso aí, é o conjunto partida. São os elementos de x, que eu atribuo a x aqui nessa função. É o conjunto partida. Ao se fazer uma representação cartesiana, o que é representação cartesiana? É o gráfico de y com x. É o gráfico de y em x. É o gráfico de y em x. E o x, tá? Se os elementos x, que representam o domínio, estaria sempre no eixo horizontal, que é o chamado eixo das abscissas. Y é o eixo das ordenadas, tá? O x é o eixo das abscissas, horizontal, e o y é o eixo das ordenadas, que é o cartesiano. Se eu fosse que apresentar esse gráfico, depois nós vamos até estudar os gráficos de funções, reta, parábola, etc. Mas isso aqui seria uma reta, tá? Seria o gráfico de uma reta. Se eu colocasse aqui do mil pontos, mil valores x, e achar mil valores y, eu vi que ia ter mil pontos aqui, um do ladinho exatamente do outro aqui. Vários pontos. Para cada x eu vou ter um y, para cada x eu vou ter um y, ia formar uma reta. E os valores de x que eu colocasse aqui, seriam representados pelo domínio. É chamado domínio da função. Os valores de x, os valores que eu atribuo para x. é o domínio da função. Beleza? Ok? Tá? Então, se eu colocar essa relação matemática, representar essa relação matemática num gráfico, ou seja, se eu representar qualquer relação matemática num gráfico, os valores que eu atribuí a x estarão na horizontal, que é chamado de amicises. O y está sempre na vertical, chamado de ordenadas. E aí, já adiantando, esses valores que eu vou achar para y, nós chamamos de imagem, que a gente já vai ver, mas já adiantando a imagem, que nós abreviamos em m, é o conjunto chegada. São os valores de y. Então, a minha imagem seria 3, 5, 7, 9. São os valores de y. É a imagem, que é representada pelo eixo das ordenadas. O y está em pé. Está na vertical. Então, a imagem é o conjunto chegada. São os valores de y. que é exatamente o que vai estar escrito no próximo quadro, que é a definição de imagem, que eu já dei uma adiantada aqui. Que eu já dei uma adiantada aqui, a gente pode vir aqui e ver que imagem de uma função é o conjunto de elementos simples, o que a gente já vê, para os quais existe um x para ter cêntese a, né? Para cada x tem um y. Imagem é o conjunto chegada. Ou é o conjunto chegada, está vendo? Ou imagem é o subconjunto contradomínio. Calma! Calma! Ao fazer uma representação cartesiana, imagem é o conjunto das ordenadas, como eu já desenhei ali. O y na vertical, na ordenada, x na horizontal, abcissa. Então, lembra aqui, o conjunto A e o conjunto B, o domínio representado pelos valores x, tá? Aqui os valores y, está vendo? Ok? Então, aqui, vou representar pelos valores x, né? x, e aqui, em vermelhinho, y, os valores y. Está aqui a imagem. O que é o contradomínio? É todo o conjunto B. Lembra que nós vimos, para ser função, para ser função, aqui, para ser função, aqui, olha aqui, isso aqui, vamos ver aqui, isso aqui seria x, né? Os elementos x, está vendo? Aqui, são os elementos y, tá? Para ser função, todo x, tem que trabalhar com todo x, tem que sair flechinha de todo x, associado o mundo com y, pode até ter y fora, não tem problema, tá? Mas a imagem, são os valores de y. O conjunto B, é chamado de contradomínio. O que é contradomínio? É todo o conjunto B. Eu posso ter um elemento y, que está fora. O perdão, posso ter um elemento de B, que não pertence a isso. Tudo bem, tem problema nenhum, tá? Tem problema nenhum. Então, vamos voltar lá. Vamos aqui, volta aqui, vamos lá. Aqui. Então, eu poderia ter assim, por exemplo, vamos lá, ó, x igual a 2x mais 1, tá? Vamos lá. Aqui é o conjunto A, aqui é o conjunto B, tá? 1, 2, 3, 4, tá? Então, para x igual a 1, eu vou ter um y3, para x igual a 2, eu vou ter y5, para x igual a 3, y7, para x igual a 4, y9, e aqui eu tenho 16. Bom, isso aqui a função é, porque para todo x tem um único y, para x igual a 1, só tem um y que dá 3, para x igual a 2, só tem um y que dá 5, para x igual a 3, só tem um y que dá 7, e para x igual a 4, só tem um y que dá 5, tá? E o 16? Ué, aqui não tem nenhum elemento x do conjunto A, que dê 16, não tem. Tem algum elemento aqui do conjunto A, que dê 16? Não tem. Então, o 16 está sozinho aqui. Beleza. mais isso a função. Confira a definição de função Pá, todo x tem só o y. Então, nesse caso aqui, esses valores aqui, representam os valores de x, não é? Não é isso? É o x. Então, é o domínio. O domínio é o conjunto partida. São os elementos que pertencem ao conjunto A, que são os valores de x. Né? Esse pessoalzinho que está aqui, não é o y? 3, 5, 7 e 9, não são os valores de y associados ao x? Né? E a quadra aqui, não é? Que é a imagem. A imagem são os valores de y, correspondentes aos valores de x. 3, 5, 7 e 9. Né? E o que é o contradomínio? E uma imagem é um subconjunto, subconjunto é um pedacinho do contradomínio. O contradomínio é o conjunto B. O conjunto B, que é formado pelos elementos 3, 5, 7, 9 e 16, é chamado contradomínio. Contradomínio. Isso é a imagem. E esse é o domínio. Beleza? O conjunto B é o contradomínio. O contradomínio é o conjunto B. São todos os elementos do contradomínio. Perdão. Todos os elementos do conjunto B é o contradomínio. Por isso que a gente diz que a imagem é um subconjunto contradomínio. Pode até ser que toda a imagem seja igual ao contradomínio. Né? A imagem se confunda com o contradomínio. Não pode? Por exemplo, tira esse 16 aqui. Tirou o 16, tudo bem. O próprio conjunto B é a própria imagem. Confundiu. A imagem pode ser igual ao próprio contradomínio. Pode ser que o conjunto B seja igual à imagem. Beleza. Ok? Tem problema nenhum. Tem problema nenhum. Show de bola? Tudo bem? Então, é o que está desenhado aqui. Conjunto imagem e contradomínio. Tá? Bom. Então, só tomar cuidado com isso daí. Só tomar cuidado com essa definição de imagem e contradomínio. Tá bom? Agora é o seguinte. Olha só. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Vamos supor que eu tivesse um gráfico assim. Um gráfico assim. Aqui é o conjunto Y. Conjunto Y. Perdão. É o eixo Y das ordenadas, o eixo X das abcissas. Vamos supor que eu tivesse um gráfico que fosse assim. Ó. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Bom, antes de continuar, o eixo cartesiano, né? Os números acima do zero são positivos, abaixo do zero negativos. Números acima do zero aqui à direita, positivo. Números à esquerda, abaixo do zero negativos. Tá? Tudo bem? Eu vou supor que eu tivesse uma função, um gráfico de uma relação matemática qualquer, que fosse isso daqui. Assim. Uma coisa mais ou menos assim. Tá? Um gráfico assim. Tá bom? Aonde aqui... Fosse um. Tá? Número positivo. Aqui, por exemplo... Sei lá que número você quer. Menos dois. Pode ser? Sei lá. Menos dois. Tá? E aqui... Quatro. Tá bom? Tudo bem? Beleza? Pode ser? E aqui tem um outro númerozinho aqui, pra gente aqui não interessa, sei lá, um número abaixo de quatro, dois, três, dois e meiais. Ah, não interessa. Beleza. Então, isso é uma função, né? Isso daqui é uma relação matemática entre y e x, ó. y dá uma função de x, que eu não sei o que que é, mas, não interessa pra gente também. Tá uma função qualquer. Tá bom? Tudo bem? De repente, y igual a um x ao quadrado, pode ser um x ao quadrado, ó. Quando x é igual a zero, x é zero, aqui bate no zero. Quando x é igual a menos dois, x é quatro. Quando x é igual a um y é dois, aqui poderia ser dois. Sei lá, de repente, alguma coisa assim, mas não interessa pra gente. Quem é o domínio e quem é a imagem dessa função? Ora, o domínio são os valores de x. Então, os valores de x que satisfazem essa função estão nesse intervalo de menos dois até um, né? Tá nesse intervalo de menos dois até um. Então, se escreveria assim, o domínio são os valores de x pertencentes aos números reais, né? Já que aqui vale qualquer número entre menos um e um. tal que, barrinha vertical, você lê tal que, o x está entre menos dois e um. Ou seja, o x é maior ou igual que menos dois, porém menor ou igual que um. Porque bolinha fechada significa que o número pertence ao conjunto, tá? E a imagem são os valores de y em pé. Então, a imagem dessa função vai daqui até aqui, né? Vai do zero até quatro. Então, x pertence a r, tal que os valores de y variam de zero até quatro. y é maior ou igual a zero, porém menor que igual a quatro. Então, pra cada x entre menos dois e um, o y está variando de zero a quatro. É, de zero a quatro. Então, tá aí o domínio e a imagem dessa função. Tá bom? Domínio e a imagem dessa função. Tá? Domínio é o conjunto das abscissas. Eixo y, imagem é o conjunto das ordenadas, eixo y. Domínio e o conjunto das abscissas, eixo x. Domínio e imagem é o conjunto das ordenadas, eixo y. Imagem está em pé, y. Tá bom? Vamos memorizar? Imagem em pé, o eixo y ordenada e domínio no eixo x. Ok? Você pode ver que essa função está variando de zero a quatro em pé e deitada de menos dois a um. Ela está entre esses pontos na horizontal, essa função está entre os pontos de dois e um. Na vertical, ela está entre os pontos de zero até quatro. Né? Essa função. Tudo bem? Beleza? E botando aqui, numa linguagem mais formal aqui, eu até posso botar, ó, que a imagem está contida no conjunto B. Né? A letra C, em teoria de conjuntos, é contido. Contido a imagem está dentro do conjunto B. A imagem está contida no conjunto B. Tá bom? Tudo bem que a imagem pode até ser igual ao contra-domínio, mas o que está dentro está. O que está dentro está. Beleza? Ok? Tudo bem? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos ver. Mais um treinozinho aqui, pegar um quadrinho branco. Olha isso daqui. Vamos fazer um exercíciozinho de aplicação. Vamos supor que eu tivesse o seguinte, ó. Deu o domínio. Deu o domínio. Das funções Abaixo. Função 1. Deu o domínio das funções abaixo. Só um exemplozinho. Vamos supor que eu tivesse essa função Y igual a F de X É igual a... Sei lá. 3X mais 2. 3X mais 2. 2. Y igual a F de X E igual a... Vamos ver uma outra função. Igual a 1 sobre X mais 2. E o terceiro exemplo, para você pescar bem o que eu quero falar, vou botar uma raizinha aqui. Y igual a raiz quadrada de X menos 1. Tá bom? Então vamos lá. O que é domínio que acabamos de ver? Domínio de uma função é... Os valores de X... Que satisfazem essa função. Não é isso? Que satisfazem essa função. Então vamos lá. Então o domínio é igual a... Vamos até botar de outra cor aqui. Então aqui... Y igual a 3X... Y igual a função de X igual a 3X mais 2. O domínio é igual ao próprio conjunto dos reais. Porque, gente, eu posso colocar aqui qualquer X, né? Qualquer X. Tem algum X que eu não posso colocar aqui? Não. Então o meu domínio é o conjunto partida. São os valores de X. Qualquer valor de X eu posso colocar como domínio. X igual a 10X igual a 11,41X igual a raiz quadrada de 12,4 elevado ao cubo. Qualquer coisa. X aqui pode ser qualquer número. Então o domínio é um conjunto dos reais. Eu posso escrever qualquer número para X. Agora aqui não. Cuidado. Cuidado. Eu posso atribuir a X aqui qualquer valor? Qualquer valor não. Por quê? Se X for igual a 2... Se X for igual a menos 2 aqui, o que acontece? Menos 2 mais 2, quanto é que dá 0? Vai ficar 1 dividido por 0. Não existe divisão por 0. Não existe divisão por 0. Então o X não pode ser igual a menos 2. Então o domínio vai ser igual a alguns números reais. Ou seja, qualquer número real menos, exceto o número menos 2. Não pode. O número menos 2 não pode. Porque se eu colocar X igual a menos 2, ficar 1 dividido por 0, 1 dividido por 0 é impossível. Então não dá. Não tem como. Tá? Então o 2 não pode. O menos 2 não pertence a esse domínio. Beleza? Y igual a função de X, que é igual a raiz quadrada de X menos 1. X menos 1. Beleza. Aí olha só. Raiz quadrada de número negativo não pode. Sabe por quê? Vamos lá. 4 ao quadrado é 16, não é? Então eu posso dizer que raiz quadrada de 16 é 4. Beleza? Radiciação e inversa da potenciação. Tudo bem? 3 ao quadrado dá 9. 3 vezes 3. Raiz quadrada de 9 é 3. Tá? Agora, veja bem. Poxa. 4 ao quadrado é 16. 3 ao quadrado é 9. Vamos supor que eu tivesse raiz quadrada de menos 16. Ó. 4 ao quadrado dá 16. Como é que você tira a raiz? Então eu levo ao quadrado, tira a raiz. Raiz quadrada de 9 é 3. 3 ao quadrado dá 9. Poxa. Qual o número elevado ao quadrado dá 16? Menos 16. Conseguiu enxergar? Raiz de 16 é 4. Por quê? 4 ao quadrado dá 16. Ok. E raiz de menos 16? Qual é o número que elevado ao quadrado dá menos 16? Ó. X ao quadrado aqui. Qual é o número que elevado ao quadrado é menos 16? Não tem. Aqui, ó. Tira a raiz aqui. Qual é o número que elevado ao quadrado é menos 16? Não tem. Então, resumindo. Não existe raiz quadrada de número negativo. Não existe raiz quadrada de número negativo. Então, esse x menos 1 aqui tem que ser diferente de... Tem que ser... Tem que ser maior que 0. Não pode ser negativo. Então, esse x menos 1 tem que ser maior ou igual a 0, né? Por que igual a 0? Raiz de 0 existe. Raiz quadrada de 0 é 0, tá? 0 ao quadrado é 0. Então, tem que ser sempre um número positivo. Então, todo radicando de qualquer raiz quadrada, melhor dizendo, de qualquer raiz de índice par, aqui podia ser a raiz quadrada, que é índice 2, raiz de índice 4, 6, 8. Qualquer raiz quadrada de índice par tem que ser sempre o radicando. Radicando é o número que está dentro da raiz, tá? Tem que ser sempre positivo. Pode ser negativo. Então, o x menos 1 tem que ser maior do que 0. Ou seja, o x tem que ser maior ou igual a esse menos 1 que está aqui. passa para esse outro lado aí da equação, que é o lugar de sinal, tá? Maior ou igual a 1. Quer ver? Eu coloco qualquer número maior ou igual a 1 aqui. Vai ficar positivo. Então, vai ficar positivo. Coloco o número menor que 1. Coloca menos 3. Menos 3, menos 1, menos 4, vai dar negativo. Tá vendo? Coloco qualquer número aí menor que 1. Menor que 1, meio. Meio menos 1, vai dar negativo. Então, qualquer número menor que 1 vai dar negativo aqui. Qualquer x menor que 1 vai dar negativo. Então, para dar positivo, o x tem que ser sempre maior ou igual a 1. Para qualquer x aqui maior ou igual a 1, esse radicando aqui, esse x menos 1, dá sempre positivo. Tá? Então, o domínio aqui tem que ser o seguinte, ó. É o conjunto dos números reais, né? É o conjunto dos números reais, tal que... Ou melhor dizendo, né? Melhor dizendo, x pertence ao conjunto dos reais, tal que esse x tem que ser maior ou igual a 1. Tem que ser maior ou igual a 1. X pertence ao x, tal que esse x tem que ser sempre maior ou igual a 1. Então, atenção com o domínio desse número 3 aí, tá? Desse número 3 aí para você não cair do cavalo aí. Tá bom? Então, tudo bem com... Com o domínio, tá? Beleza? Sem problema aí com o domínio, tá? Então, basicamente você tem que saber é domínio mesmo, tá? É domínio mesmo, ok? E atenção com esse exemplo, né? Raízes de números. Raízes cujo índice seja par, o radicão tem que ser sempre positivo, maior ou igual a 0. Denominador, nunca pode ser 0. Nunca pode ser denominador igual a 0. Então, isso aparece muito. Raízes e denominadores. O x não é denominador. Tem que tomar cuidado com relação a isso. Tá vendo? Com relação a isso. Fala tanto x e y. Aí você até já fala com relação a isso, né? Tá bom? Vamos só fazer mais um exemplozinho. Só mais um exemplozinho. Já que eu falei desse negócio da raiz de índice par. Vamos fazer o número 4 aí. Vamos supor que eu tivesse assim, ó. Aqui. Deixa eu apagar aqui primeiro. Deixa eu apagar aqui. Vamos supor que eu tivesse. Apaga tudo aqui, ó. Vamos supor que eu tivesse agora o número 4. Já que eu falei em raiz de índice par. Vamos supor que eu tivesse isso daqui. Vamos ver uma raiz de índice negativo. Vamos supor que eu tivesse y igual a f de x, que é igual a raiz cúbica de 2x menos 1, por exemplo. Raiz cúbica de 2x menos 1, tá? Olha, quem seria esse domínio? Nesse caso aqui, o domínio é igual ao conjunto dos reais, porque aqui pode ser qualquer número. Raiz de índice ímpar, o radicante pode ser qualquer número positivo ou negativo, beleza? Então, o domínio seria igual ao conjunto dos números reais, qualquer número. Por exemplo, se eu tivesse assim, ó, ó. 2 ao cubo é 8, né? Então, raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 ao cubo é 8. Tá? Menos 2 ao cubo é menos 8, não é? Menos 2 vezes menos 2 dá 4. Vezes menos 2 dá menos 8. Então, raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2, ó. Por quê? Menos 2 elevado ao cubo dá menos 8. 2 elevado ao cubo dá 8. Menos 2 elevado ao cubo dá menos 8. Então, raiz cúbica de número negativo existe. Então, aqui o radicante pode ser qualquer número positivo ou negativo, zero. Então, o domínio aqui é real. Conjunto dos reais, tá? Cuidado com o 3 e o 4. Tudo bem? Ok? Então, tá aí uns exemplos de domínio de funções para você não cair aí do cavalo. Tá bom? Então, eu acho que essa definição de imagem e de domínio está bem dominada. Valeu? Ok? Vamos seguindo com a teoria de funções.